Para preservar isso, para preservar aquilo. Sempre vai ter uma desculpa por trás da malandragem, da falcatrua, da safadeza. E nunca eles serão culpados. É questionável, muito questionável, muito questionável mesmo que eu tenha um filho. Vamos só supor, eu, Bruno, tenho um filho. Vamos jogar baixo aí. Que ele anda, vou jogar baixo. Eu tenho um filho, vamos supor, ganho 10 mil reais. Vamos supor que eu ganho 10 mil reais. E o meu filho anda de Hilux. A conta não fecha, né, gente? Tem longe. A não ser que o meu filho seja um empresário forte. Forte, tem que ser forte. Para comprar uma Hilux hoje, salário. Tem gente que é maluco e faz para ostentar, né? Hilux do ano. Quem ganhar... O cara ganha 20 quilas, eu acho que ainda é meio loucura. Só de documento aí vai estar na faixa de quase 10 contos. Meio doideiro. Tem gente que quer ostentar um padrão de vida que não cabe no bolso. Mas aí o pai dele ganha 10. Quer dizer, eu ganho isso, o meu filho anda... Sei lá, velho. Sei lá. Eu tenho uns questionamentos na minha cabeça aqui. Que... E aí tem a família, tem a casa, tem a luz, tem a água, tem cartão, tem isso, tem aquilo. Sei, né? Aí que o cara é... Sei lá. Tem alguns bitcoins aí guardados. Comprou na baixa. E aí está multimilionário, né? E ninguém sabe. Pode ser. Mas se não existir essas coisas, a conta no final acaba não fechando. E a população fica, né? Suspeita no ar. Só que hoje ninguém pode questionar nada. Todo mundo tem medo desse pessoal aí. Porque eles podem calar qualquer pessoa, né? Eles têm esse poder. A gente acabou de ver aí a desembargadora que soltou o filho traficante. E como punição, ela foi punida. Vai receber o salário dela sem precisar ir trabalhar. Pergunta para qualquer trabalhador se ele não queria uma punição dessa. Olha, você vai ser punido, trabalhador. Você não vai precisar acordar mais 6 horas da manhã para ir trabalhar. Olha, como punição, você vai receber todo mês seu salário na sua conta, dentro da sua casa. Rapaz! Esse cara ia pular de uma alegria tão grande, né? Quem não queria esse tipo de punição? Esse é o Brasil. E aí E aí Obrigado.